Japãozinho da Cachoeira Soca porque a Cachoeira Soca com amor Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra safada Vai entrar na vara Vai senta aqui na vara Vai sentar na vara, bichinha safada Vai rebolando o gostosinho pra mim Eu tô chapado, já do leio fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai no macetinho Jabãozinho da cachoeira, lança daquele futele Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor 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 Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Vai, vai sentar na vara, vai, entra aí na vara Vai sentar na vara, bichinha safada Bota pra bater do faredão E o jantar, cazacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Paraleando um ganquecente Ferticente E o riafãozinho da classe Brava dos caras Brava dos caras